Kate Kohn é uma fotógrafa estadunidense que começa a produzir em princípios da década de 90, 92 aproximadamente e de quem eu gosto muito especialmente porque ela me permite figurar imageticamente um conceito de Deleuze que se refere a rostidade e vocês vão ver que nas séries de imagens que eu vou apresentar, que foram extraídas diretamente do site da fotógrafa que de fato há uma relação, ainda que eu não tenha obviamente nenhuma convicção de que a Kate Kohn não tenha lido por exemplo Gilles Deleuze e Félix Gattari, mas ainda assim é muito interessante o tipo de interface que existe entre a escrita filosófica deles e as imagens que produz a Kate Kohn A ideia de rostidade de Deleuze é alguma coisa bastante interessante, muito sinteticamente como é que se constrói essa ideia? Primeiro, ponto de partida, a gente vive todos nós imersos em um regime de signos esses signos, a sua vez, fazem atribuições o tempo todo ou seja, dão sentido às coisas, aos acontecimentos, aos eventos e em particular no que diz respeito a nós, a nossa individuação a nossa construção como indivíduos é justamente o produto de uma série de atribuições sígnicas que nos fazem ser quem somos e a rigor, essas atribuições de alguma maneira dão conta de nos especificar enquanto pessoas tanto quanto possível, do ponto de vista do regime de signos eliminando as diversidades, as ambiguidades e coisas desta natureza para clarificar um pouco melhor esse conceito eu vou fazer a leitura de dois ou três pequenos excetos que estão em um site que se chama Razão Inadequada que está dedicado a uma série de pensamentos filosóficos dentre eles, o de Deleuze e Gattari então aqui faço o início de citação precisamos entender como se forma um rosto ou seja, como surge a possibilidade de alguém dizer eu sou X ou sou Y este conceito é essencial para Deleuze e Gattari o rosto é formado pela linguagem ou seja, toda palavra é antes de mais nada uma palavra de formação e de conformação a linguagem é usada como demarcador ela delimita, dá a cada um o seu lugar toda palavra que ensina também comanda ela não é feita para acreditar, mas para ordenar através da linguagem uma vida se modela, se dispõe, se encontra é a palavra que transforma o réu em culpado o casal em casado o adolescente em adulto mais uma pequena citação aqui que para dar ideia é mais precisa do que se trata uma criança, uma mulher, uma mãe de família um homem, um pai, um chefe um professor primário, um policial não falam uma língua em geral mas uma língua cujos traços significantes são indexados nos tratos de rostidades específicas os rostos não são primeiramente individuais eles definem zonas de frequência ou de probabilidade delimitam um campo que neutraliza antecipadamente as expressões e conexões rebeldes as significações conformes todo rosto define um campo de frequência de possibilidades, de probabilidades todo rosto delimita caminhos estreitos eu sou isso, não posso fazer aquilo todo rosto nos prega num muro de significações eu sou isso como posso pensar aquilo todo rosto cria uma zona de expectativas eu sou isso, devo fazer aquilo o que me chama atenção na fotografia da Kate Kahn é justamente que essas linhas de tensão que perpassam o rosto humano de alguma forma são elaborados imageticamente por ela ainda que talvez ela não tenha conhecimento desse conceito e essas tensões são demarcadas graficamente no trabalho dela importante dizer que a Kate Kahn além de fotógrafa é pintora, gravurista o que empresta a obra dela uma certa complexidade em termos de imagem eu vou rodar a partir de agora algumas imagens que estão disponíveis como disse anteriormente no site da fotógrafa e que de alguma maneira dão uma ideia mais abrangente mais completa do trabalho que ela realiza e que no meu modo de ver é muito interessante Música 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 Música